Oi gente! Estamos aqui num cenário diferente no meu quarto Estou me preparando pra dormir e eu decidi trazer um vídeo diferente aqui pra vocês Hoje eu trouxe 5 tratamentos de beleza pra você fazer enquanto dorme Esse vídeo aqui é pra quem tem a rotina corrida e não consegue cuidar do cabelo, não consegue cuidar da pele, não consegue cuidar das unhas Enfim, você vai fazer tudo isso enquanto você dorme, tá bom? No outro dia você já acorda assim e já fez todo o spa day que você tinha que fazer Esse é um spa night, viu gente? Essa foi ruim, né? Mas tudo bem Então é isso, se vocês gostam de vídeos assim, rapidinhos, com dicas de beleza, cliquem muito aqui no gostei Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos Vamos lá! Antes de tudo, a dica é você preparar o ambiente do seu quarto Isso faz toda a diferença porque esses tratamentos a gente vai fazer antes de dormir, né? E os tratamentos por si só já promovem um relaxamento a mais ali Pra já ir estimulando ali o seu sono, ter um descanso melhor ali durante a noite Se você prepara o ambiente, né? Coloca uma luminária aconchegante, acende uma velhinha, deixa uma luz assim mais baixa mesmo no ambiente Já te ajuda a ir relaxando e ter uma noite de sono melhor O primeiro tratamento de beleza é você hidratar as unhas e as cutículas Gente, essa dica aqui é maravilhosa porque durante o dia, se você for hidratar a cutícula, te atrapalha um pouco a fazer as atividades do seu dia Você vai ver que as suas unhas vão ficar mais fortes, a cutícula vai ficar mais lisinha, sabe? Você pode usar um óleo vegetal, óleo de coco ou um óleo corporal aí que você tenha mesmo Ou também algum creme hidratante corporal Ah, e tenta ser constante, tá? Todos esses tratamentos aqui, quanto mais você fizer, mais resultado você vai ver A segunda dica é hidratar a região dos olhos Essa parte aqui das olheiras é uma parte que muita gente nem dá atenção, assim, na hora de cuidar do rosto Mas faz toda a diferença Com um hidratante específico, né? Ou até mesmo um clareador de olheiras Você vai ver que os seus olhos vão acordar mais descansados, menos inchados, né? Com menos olheira, enfim A dica número 3 é hidratar o rosto no início do dia Retocar essa hidratação no decorrer do dia, se for possível e se for preciso E na hora de dormir, eu gosto muito de deixar o hidratante agindo Eu até aplico uma camada, às vezes, mais grossinha, quando eu sinto que a pele tá mais ressecada Principalmente agora no frio, gente Essas diquinhas aqui desse vídeo são perfeitas agora pro inverno Aí você pode aproveitar esse momento enquanto você espalha o hidratante pra fazer uma massagem no seu rosto A quarta dica é um tratamento que eu amo fazer Que é hidratar os pés e colocar uma meia Porque às vezes você passa o hidratante ali no pé E eu gosto de passar uma boa camada ali Aí depois você vem com a meia, seu pé não vai ficar grudando ali no edredom, na sua coberta, enfim Faz essa dica, você vai perceber que seu pé acorda lisinho, igual um pezinho de bebê Nem tanto, mas é uma boa dica, vai por mim E a quinta dica, eu acho que é uma das que eu mais faço e mais indico pra vocês Principalmente pra quem fala assim A minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo pra cuidar do meu cabelo É uma equitação noturna, gente Eu amo uma equitação noturna porque é um tratamento que o meu cabelo corresponde muito bem Se você tem dúvidas de como fazer, né, você não sabe exatamente qual é o jeito certo Eu vou deixar aqui pra vocês nos cards um vídeo só sobre uma equitação noturna Mas hoje eu vou usar esse óleo creme da Salon Line de rícino e queratina Então eu consigo fazer uma nutri-reconstrução com esse produto, sabe Que além de nutrir, ele também repara o fio, deixa o cabelo mais forte Eu vou colocar o link aqui na descrição desse óleo creme Mas vocês podem dar uma navegada lá na loja da Salon Line Porque eles têm vários produtos pra uma equitação Ah, e esse óleo creme tem o nosso queridinho óleo de rícino Que é rico em ácidos graxos, vitaminas e sais minerais Eles têm essa consistência de creminho que não faz bagunça na hora que você tá aplicando Você consegue perceber que tem muito óleo ali Tanto que vai deslizando facilmente no cabelo Aí eu faço um coque e vou dormir E aí no dia seguinte eu vou lavar o meu cabelo normalmente Finalizar como de costume Seguir a rotina aí E realmente repara o cabelo mesmo na correria Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado E me contem aqui nos comentários Quais os tratamentos de beleza noturnos que vocês fazem Que eu quero saber Vamos trocar dicas aqui embaixo Ah, e eu vou deixar o link do meu ebook Força na Transição Capilar Aqui na descrição do vídeo pra vocês Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau